Mãe, eu sou um morceguiço, seu amigo bicho, amigo bicho, entendeu? Você é meu amiguinho, é meu amiguinho, é? Amiguinho? Não? Eu não tenho amiguinho, eu sou um morceguiço, não tenho amigos, vou ter o cama, meus amigas. Eu tô com fome, eu tô com fome, quer chamar um amigo, quer? Dá o seu bracinho, dá, dá o seu bracinho. Dá logo esse braço, pô!